Vamos indo para 46 minutos com o placar de 2 a 0, torcedor do Botafogo Torcedor do Botafogo se coloca de uma maneira muito bonita ao lado do time Está entre irritado, reclamando da arbitragem, infeliz com o resultado Mas se coloca de uma maneira muito interessante ao lado do time O que é uma força e tanto para esse Botafogo continuar, como imagino que vai continuar na briga pelo campeonato Para Fonseca, Adriano pode conseguir o 12º goleiro do campeonato Adriano espera um pouquinho, provocação da torcida do Botafogo Contra o Adriano aqui no Maracanã Agora sendo autorizado, vai para a cobrança Adriano, pé esquerdo Já forçou o Botafogo Defende o goleiro do Botafogo, pode ser a defesa do título Faz a festa o torcedor do Botafogo recebendo o seu time Aí a torcida Traque Marinho, rola a bola e começa o jogo Vem bola na área do Santos de novo Olha o toque de cabeça Boa na área do Botafogo Gotardo, capitão número 3, apareceu de trás Meteu a cabeça, não deu para o Edinho Para você curtir de novo o torcedor do Botafogo em todo o Brasil Wilson Gotardo mete a cabeça na bola Cabeceia certo para o chão, não deu chance para o Edinho Ele senta Gotardo na área Olha a cobrança, passou o toque de cabeça No Botafogo No Botafogo Parece que a bola procura o artilheiro Donizete não achou Ela pega no Giovani E vem para o Túlio debaixo da trave Para dar um tapa na bola e sair para o abraço Pegou no craque Giovani Na perna esquerda Sobou para o Túlio Túlio não perdoa Túlio marca Bota o Botafogo na frente de novo Benzel e o Sidraque Marinho autoriza Mexe na bola o Botafogo Começa o jogo no segundo tempo Wagner serviu na repetição Como chegou fácil o Carlinhos Mandou a bola Pingou dentro da área Gabriel de cabeça Ajeitou Ajeitou Agora chegou Tem bola na frente Gol Botafogo 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 Balisson Estoura de primeira Encheu o pé Mandou a bola Uma bomba Ela estufou a rede O ar A Globo na arrancada Driblou o beck Driblou o goleiro Colocou no canto Guardou Tem bola na gente Vou comemorar Gol Votafogo 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 Uma classificação É a vaga É a vaga É a vaga Do Votafogo Primeiro monte na camisa Gabriel soltou um bolão na frente Enfiada Prodomínio do Alisson Vai marcar o terceiro Vai fechar o cachorro Chutou Bate a bola Na lateral Da trave Guardou Tem bola na gente Votafogo Votafogo Bate a bola Votafogo Bate a bola Votafogo O Alisson O Alisson O Alisson Tudo dele Dono da noite Rei do jogo O Alisson O abençoado Alisson, camisa número 19 Pra caminhar rumo à idolatria da galera do fogão Vestiu a camisa 19, roubou a cena, não tem pra ninguém É vaga, é bota fogo, é classificação, está classificando Já já tem as surpresas de Saramandá e é logo depois do futebol Na sequência as notícias do Jornal da Globo Que bolão, que bolão do Edilson Iuri, saiu do gol, Cássio Pro gol Iuri, gol do Botafogo E vai lá pertinho da galera Vou demorar um gol importantíssimo do Botafogo Bolão do Edilson Não tinha outro jeito, Cássio saiu do gol Iuri toca, sutil, preciso, pro fundo do gol No setor onde o Tite precisou botar um zagueiro pra marcar um cara velho Olha que bolão que deu Edilson E o Iuri, rápido, veloz, abre o placar Aos 45, o Botafogo faz um gol e insandes Enlouquece o torcedor 44 minutos Rocha Perivaldo Cruzamento é perigosíssimo Gol Mendonça subindo de cabeça Mendonça subindo de cabeça Desviando empata para a equipe do Botafogo Quando o cruzamento partiu Todo mundo sentiu no Maracanã E era praticamente meio gol Mendonça desviou Empata a partida Aos 44 minutos do primeiro tempo Um para o Botafogo Um Desviamento de Gerson pra Mirandinho Edson lá do outro lado pediu É pra ele Colocou a frente Mendonça correndo pela quinta vez pra chegar Cruzamento pra Mendonça Olha a grande chance de cabeça Gol Da classificação do Botafogo Gerson É o gol que coloca o Botafogo na semifinal do Campeonato Brasileiro Gerson No desvio de Mendonça Na jogada inteligente de Edson Dois para o Botafogo Um para o Flamengo no Maracanã Mendonça ali pelo miolo Doze anos Edson Mendonça Que finta maravilhosa Merece o gol Gol Laço Sensacional Golaço Impressionante A finta que ele deu em cima do Júnior Ele não fintou um jogador qualquer não Ele fintou o Júnior E depois com a convicção de um craque Com a convicção de um jogador de cabeça fria Três para o Botafogo Um para o Flamengo Paulinho de Almeida técnico classificado Agora fala Ele vai invadir o campo Três para o Botafogo Um para o Flamengo Uma torcida que estava com uma festa aguardada há muito tempo Com alegria condicionada E agora o Botafogo Tem a grande oportunidade De chegar às semifinais Vamos à festa do Botafogo A mudança no astral começou logo O juiz avisou Nada de agarra-agarra na área O Ronaldo Angelim não agarrou Se pendurou no Fábio Ferreira Pênalti Guerreira e Bruno Cara a cara 1 a 0 Botafogo E o badalado Império do Amor O Adriano não jogava havia três semanas Sem problema O Wagner Love cuidou de tudo O Maldonado segurou o Herreira pela camisa Outro pênalti Segundo Amarelo e expulsão É o Louco Abreu pediu para bater Só que ninguém imaginava que ele era tão doido Partiu o Louco Abreu Bateu Gol São Caetano é finalista do Campeonato Paulista Aí o Dodô recebeu Lindo drible Bateu o Dodô Gol Gol Do Botafogo Com o talento de Dodô Número 7 Que gol faz o Dodô no Maracanã Sempre com habilidade Sempre com técnica Décimo primeiro gol dele no Campeonato Estadual E a comemoração de Dodô O Botafogo faz o segundo com 13 minutos Levanta a sua torcida Talvez fosse essa alternativa E se manda o time do Botafogo Que lance lindo Que golaço do Sofrávio Gol Gol Do Botafogo Uma aventura de gol no Maracanã Lúcio Flávio Número 11 Sai pro abraço e pode abrir o sorriso Um gol digno de uma decisão de campeonato Lúcio Flávio Faz o oitavo gol dele no Campeonato Estadual Um rara categoria Saiu driblando Passando como se fosse tudo muito simples Tudo muito fácil Pra levantar a torcida do Botafogo no Maracanã